Meus amigos, começamos aqui a parte 2 do nosso vídeo de visitação no Convento da Penha porque a Festa da Penha vai acontecer quem me acompanhou no vídeo anterior aqui no canal me viu subindo junto com o Bruno Videomaker aqui o caminho da penitência mostrando a igreja todos os detalhes que eu considero que seja lindo e agora nós vamos fazer novas imagens aqui no campinho olha o trenzinho da alegria aí com o vento atrás porque a Festa da Penha vai começar e o Marcos Júnior Orquídeas estará presente com uma área de exposição linda de orquídeas para você que vem aqui poder conhecer, tirar fotos, participar desse evento e ver uma grande festa única acontecer cerca de 4 milhões de pessoas passam por aqui nessa semana de Festa da Penha e eu espero ver muitos de vocês aqui então vem para o vídeo deixa o like, se inscreva no canal vamos embora para esse conteúdo hoje é quinta-feira horário de 10h30 da manhã o terço, grandão, ainda não está aqui mas até domingo tudo estará pronto e está muito bonito tudo isso a gente está na organização para produzir algo muito interessante e você vai ver tudo isso acontecer pelos próximos vídeos aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas vai ter conteúdo demais, hein? já deixa seu like aqui, isso é importante Bruno, está bonito? está massa, hoje já está bonito, hein? vai ficar melhor ainda, né? é sobre e hoje eu que filmo o videomaker mais uma vez para quem no último vídeo viu a gente subindo pelo caminho da penitência nesse vídeo aqui estamos descendo o caminho da rampa aqui de acesso comum, né? lembrando a vocês que o campinho está ali Marcos Júnior Orquídeas como evento estará à direita antes de chegar no campinho eu estou fazendo o caminho inverso agora de descida mas na subida onde que nossa área de evento a Capelinha Orquidária Marcos Júnior Orquídeas vai estar presente à direita no local destinado à oração de Santo Antônio quem vem ao convento sabe onde eu estou falando esse daqui para quem sobe é a curva à esquerda nós estaremos lá embaixo na curva à direita para onde nós estamos caminhando agora eu vou fazer uma pausa aqui porque o Bruno precisa me filmar descendo tenho que guardar o celular, né Bruno? guardar pois é já volto voltei se você estiver subindo pelo caminho da penitência na festa da penha você vai precisar descer como eu estou fazendo se você vier pelo caminho comum você vai subir bastante e antes de chegar é muito próximo do campinho aqui nós estamos no local estrategicamente muito bem localizado nós estaremos lá embaixo está bonito isso aqui vai ficar melhor ainda e o passo a passo de tudo isso você vai acompanhar aqui nos próximos vídeos é só ficar atento é só assistir tudo porque é uma realização muito grande estou muito feliz e você pode vir visitar tirar foto postar nas redes sociais me marcar para eu repostar você me avisa Marcos eu vou tal horário quero te encontrar lá no meu Instagram você fala comigo Marcos Júnior Orquídeus em todas as redes sociais aí eu vou combinar o horário com você certinho para a gente fazer aquela foto espetacular e o Bruno vai fotografar tudo filmar também lá vem o trenzinho é tudo muito pertinho às vezes alguém assistindo pode pensar nossa Marcos você está andando tanto está tão longe é um caminho obrigatório as 4 milhões de pessoas estimadas a estarem aqui nesse evento tem que passar por aqui você que vai vir você vai passar por aqui em frente a gente e já tem gente lá vem comigo essa é a nossa visão chegando aqui junto com o trenzinho e olha essa é a nossa capela ao qual ainda teremos muitas orquídeas preenchidas nesse ambiente hoje é um pouco do bastidor do que vai acontecer por aqui para que você já veja um pouco disso acontecendo eu vou cumprimentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui mas para eu não ter que encerrar esse vídeo agora já presta atenção você vai subir por aqui se vier eu espero que venha e aí é como eu falei olha antes do campinho nós temos essa curva à direita onde você vai avistar essa capela aqui que a bloco marcenaria fez a empresa juntamente com a PP Madeiras é uma capela muito linda olha é um orquidário maravilhoso para ter no quintal de casa madeira para ju para toda a vida né e aqui teremos muitas orquídeas que no próximo vídeo eu já vou te mostrar a preparação de tudo e depois também vou mostrar tudo pronto isso daqui gente é para toda a vida mais seis meses madeira maciça lindo vai ficar aqui juntamente com as orquídeas que ficarão depois e olha só lá na árvore o macaquinho a natureza agindo gente presente de Deus para a gente né então aqui temos uma denfal já que algum fiel já deixou mas teremos muitas outras orquídeas por aqui e aí gostou? diz para mim nos comentários amigos nesse momento aqui na gravação do vídeo eu vou ter o privilégio de apresentar para vocês alguém que idealizou tudo isso que vocês estão vendo e ainda vão ver ainda melhor quando estiver composto por tudo aquilo que a gente projetou eu estou com a Paola que é proprietária dessas empresas que eu citei para você vou deixar a palavra com ela olá pessoal bom dia é um prazer muito grande a gente estar participando desse projeto do Marcos com as orquídeas maravilhosas que ele tem e a gente pensou nessa estrutura de madeira para ser um espaço instagramável para que as pessoas fiéis e não fiéis entendeu possam se sintam à vontade de estar dentro desse ícone que é o Convento da Penha tá e eu espero que vocês venham conhecer esse espaço que vai ficar maravilhoso foi tudo pensado com muito carinho e projetado dentro das arquiteturas é para que seja uma coisa muito agradável para que vocês possam estar aqui dentro é um prazer muito grande estar participando disso com vocês muito obrigado pela fala olha que pessoa maravilhosa gente ó eu sei que mostrar assim não é tão completo e não faz tanto entendimento quanto tudo pronto depois mas faz tudo parte de um processo foi algo pensado idealizado por meses como eu citei tudo aqui tem um propósito a estrutura a madeira o estilo foi tudo pensado assim por arquitetos por empresas responsáveis para se enquadrar aqui no Convento da Penha e na Ferta da Penha que exige bastante cuidado muita atenção e tem todo um estilo muito próprio são muitas as regras tudo tem que ser enquadrado tudo tem que ser autorizado então para a gente estar realizando isso hoje pode acreditar que foi assim através de muito pensamento exercício de tudo isso e é uma vitória muito grande agora eu vou encerrar aqui esse conteúdo com você tendo te apresentado esse espaço porque em próximo vídeo eu quero te mostrar tudo pronto já e eu ainda vou gravar mais porque o Bruno está me esperando ali cansado já então é o que teve para hoje tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau